Fala pessoal, Pato9 aqui, beleza? Hoje trazendo para vocês novamente mais um vídeo sobre testes e comparativos entre versões de driver da NVIDIA. As versões que vamos ver os testes nesse vídeo estão sendo exibidas aí na tela para vocês agora e como de costume vou deixar os resultados sendo mostrados aí na tela para vocês e no final eu volto para expressar minha opinião sobre os testes. E aí 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 Bom pessoal, como vocês puderam perceber, os dois últimos drivers praticamente ficaram empatados, tanto no quesito de performance, quanto no quesito de temperaturas, na performance dentro dos jogos, os dois últimos drivers ficaram muito próximos uns dos outros, praticamente um empate realmente. O único ponto em que o driver mais novo perdeu para o seu ou anterior foi nos testes sintéticos. Ele ficou relativamente abaixo e dentro de testes sintéticos, 100, 50 pontos fazem a diferença. Bom meus amigos, e segundo a NVIDIA, esse novo driver, o 376.5, o 376.09, foi lançado, foi lançado, foi lançado, foi lançado, foi lançado, foi lançado, visando melhorar a experiência de jogo para quem for jogar o Watch Dogs 2. E isso é uma característica que a NVIDIA sempre mantém ao longo de todo o tempo. Lança um jogo novo, ela lança um driver dizendo que ele está otimizado para aquele game, certo? Sendo assim meus amigos, qual que é a minha opinião final? Bom, hoje é a seguinte, para os donos da série 10, ou para aqueles que pretendem jogar o Battlefield 1, eu recomendo que você mantenha a versão 3.75.95, ou seja, a anterior dessa mais nova, tá? Porque ela vai trazer a melhor experiência dentro desse jogo, e para quem tem essa série 10, é o melhor driver até então. Porém, se seu caso não é esse, então eu recomendo que você mantenha a versão 3.68.69 instalada, que é a versão que eu costumo recomendar sempre. Ela, diante dos meus testes, é a mais estável e em questão de performance e desempenho, ela não fica atrás em nada das outras mais novas, tá? E por hoje é isso meus amigos, eu agradeço a atenção de vocês, deixem seus comentários, deixem o like e se inscreve no canal para receber as novidades, beleza? Um grande abraço e até o próximo, falou!